Vem, ó Senhor, ajudar-me nas minhas tribulações. Eu, confiante, espero Tuas libertações. Vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar-me neste meu peregrinar. Nas provações e lutas podes me abrigar. Vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar-me para poder batalhar. Reveste-me de força, para não vacilar. Vem, ó Senhor, vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, Música. Legenda Adriana Zanotto